E aí galera, beleza? Olha só, tô com outro exposto aqui na bancada Vocês podem ver aqui, ó O que acontece, galera, olha só É... não é falando De ninguém, não é falando do talento De ninguém, tá? Mas um talento desse aqui, galera É preciso ser mostrado, ó Olha pra cá Então assim, o cara que faz isso aqui Eu acho que ele tá na profissão errada, certo? Tá na profissão errada, porque Olha A bagunça que está Esse chip do RGH Olha a situação O videogame não tá funcionando, tá? Não tá dando imagem Você vê que o negócio tá feio Até uma coisa simples, né? Que é o chip, uma coisa simples, mas Tá nessa situação, olha aí, ó Olha a situação Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos tirar essa Essa bagunça aqui e vamos Começar a analisar e ver se a gente consegue Botar esse bichinho aqui pra funcionar Olha aqui, pessoal Pegando um ângulo melhor Pra vocês verem aí, ó Tá vendo, ó Olha as condições aí, ó Olha as condições Eu vou concluir a desmontagem aqui E vou analisar esse cara aqui Analisar esse videogame Ver o que tá acontecendo Ver o que está acontecendo, né? Deu uma travada agora E vamos ver se a gente consegue resolver O problema desse bichinho aqui, tá? O videogame, ele não tem imagem Desliga, mas não tem imagem Deixa eu ver se eu pego aqui Uma frontal aqui Do Slim Eu gosto dessas frontais dentro do Slim Tá? Vou ligar aqui, ó Opa, caiu Deixa eu ver se eu consigo Consegui Isso aqui é um superzinho, tá, gente? Ó Agora eu vou ligar ele aqui Minha foto tá desligada lá Mas vamos lá Eu vou já ligar ele pra vocês verem Aí, ó Vou ligar ele aqui pra vocês verem Vou ligar aqui Vou ligar aqui direto na placa Liguei Ele tá ligado O chip lá não Não mostra Trabalho algum O chip tá inoperante, tá? Também nessas condições Era pra Era pra menos Não sei se mexeram nessa NAND aqui Ó Tá com os pontos de solda ali Ó O chip deu um piscozinho agora Vocês viram? Deu um piscozinho aqui Bem rapidinho Mas vamos lá Ó Vocês viram? Viram? Enfim Vamos ver, né? Vou desligar aqui Vamos analisar Isso, gente Eu pensei que tinha visto tudo Já na Da bagunça da placa Que fizeram aqui Mas Olha pra esse post fix Ó Tocaram fogo nele, eu acho E olha a situação do post fix Aqui, galera Olha como ele tá Tá queimado Que coisa é essa? Eu nunca vi isso, não, viu? Post fix tá queimado Tostado aqui Mas vamos lá, galera Eu vou fazer o seguinte Ó O que eu vou fazer nesse videogame? Vou tirar Toda essa instalação Tá? Vou tirar toda Instalação Vou colocar E vou gravar aqui Um anã de reteio Quero ver se esse videogame Tá com algum problema Algum erro Alguma luz vermelha Tá? Então eu vou Vou fazer isso Vou colocar um anã de reteio aqui Gravar um anã de reteio aqui Tá? Vou instalar o leitor E vamos ver Se esse videogame Tá com algum problema De luz vermelha Aí sim Ele tem uma luz vermelha A gente vai buscar corrigir E depois a gente volta Com o desbloqueio Só que nesse caso Eu não vou botar isso Vou fazer o 3.0 Para o videogame Tá com luz vermelha Só que nesse caso aqui É tranquilo, tá? Esse caso aqui É o seguinte A luz vermelha Que ele me deu Foi porque O que acontece Eu botei um anã de reteio E aí A nã de que eu botei Para fazer teste Ela é um anã de diferente Do Diferente do videogame Ou seja Não é um anã de dele Então as informações De chave que tem aqui Não tem aqui Eu gravei outra Tá? É o que acontece Quando eu fiz a leitura Da nã de Eu percebi que A nã de Ela era um anã de De glit De RGH3 Tá? E aqui eu tenho um chip instalado O RGH2 Ou seja Não vai funcionar Certo? Não vai funcionar Então o que acontece Eu vou fazer a instalação Do RGH3 aqui Dos pontos Vou voltar A nã de original Né? Vou criar uma nã de do zero Melhor E vou ver o que vai dar Ver se esse videogame Volta a funcionar Olha aí galera Constatando aqui O que eu tinha falado Tá? Gravei uma nã Gravei um shell aqui Do RGH3 E olha ali ó Já me deu imagem lá De chão lúdia Agora sim Eu vou criar uma nã de Para esse videogame do zero Tá? Criar uma nã de E o bichão vai funcionar Com certeza ele vai voltar A funcionar perfeitamente O sinal já está aqui ó Constatei minhas suspeitas Tá? O mesmo camarada Que fez aquela instalação Linda Do chip Aí ele colocou Uma nã de RGH3 Instalou um chip E outra coisa Tá? A nã de que estava nele Ela ainda está É... Ela ainda não está correta Tá? Ela está com problema Porque eu coloquei ela E ainda assim Eu tive falha No videogame Aqui é uma nova nã de Que eu gravei Instalei um shell E está aí ó Resultado Vamos lá continuar aqui Com a... Com o serviço do videogame E aí galera Vamos agora para o teste final Já fiz a nã de Criar uma nã de sem dump Uma nã de do zero Já gravei a nã de aqui Tá? Uma nã de Glit RGH3 E agora vamos ver Se o videogame vai funcionar Agora a hora da verdade O teste drive Vamos lá Estartei a placa Vamos torcer para os anéis Circularem aí Olha aí Anéis circularam E... Vídeo na tela Videogame Funcionando aí Perfeitamente Agora sim Agora sim O videogame foi reparado sim Galera Isso aqui A gente Pega no nosso dia a dia aqui Então É aquele ditado O barato Sai caro Tá? Então Se você tem um comentário Desse aqui Não procure o Zé da Esquina Não vá por preço Tá? Por preço você vai ficar Numa situação como essa Vá pela qualidade Do serviço Em... Verifica o Zé da Esquina Vídeo na tela